Alô, alô minha galera do YouTube, tudo bem por aí? Tudo certinho, né? Sempre em frente, bola pra frente, não deixando a peteca cair, que maravilha, né? Quero agradecer, né? Mais de 110 mil inscritos aqui no meu canal, continue se inscrevendo, não se esqueça de clicar no sininho também, perfeito? E vamos, então, conferir o astral desta semana, finalzinho de outubro, começo de novembro, tem feriado na quinta-feira, né? Então, vamos lá. A Lua cresce no céu até sábado, dia 4. A Lua crescente sempre pede mais foco e empenho para se atingir os objetivos, e é um bom período para começar trabalhos novos. Sol e Júpiter firmes em Escorpião estimulam mudanças importantes. Agora, então, o seu horóscopo para esta semana. Áries. Melhor controlar suas reações quando as coisas não saírem como planejou em Áries. Os astros facilitam as parcerias e acordos de trabalho. Céu brilhante no amor. Use a criatividade para esquentar a paixão e tirar a vida a dois da rotina. Touro. Seu espírito de liderança está em alta e será mais fácil trabalhar em equipe. Sua vaidade será realçada pelos astros e será uma boa fase para mudar o visual. O céu do seu amor está bem azulado e o touro, prevendo companheirismo e entendimento com seu par. Olha aí, gêmeos. Vai precisar se concentrar um pouco mais para dar conta de suas tarefas. Vai se realizar ao ajudar pessoas carentes. Sorte com moda e cosméticos. Muito sol no céu do seu amor. Pode se surpreender com um pedido de namoro ou até mesmo de casamento, hein? Câncer. Vai fazer todo o esforço para se destacar no trabalho. Com seu entusiasmo, vai motivar todo mundo ao seu redor. E o céu do seu amor, hein? Está bonito. Pode aguardar boas surpresas, mas não deixe seu coração ficar com dúvidas. Converse e esclareça, tá? Oi, leão. Tudo que for novidade vai chamar sua atenção. Há algo importante em família. Procure cuidar mais do seu corpo e também do visual. Nuvens duvidosas rondam o céu do seu amor. Controle sua vontade de mandar, viu, leão? Virgem. O período pede mais foco nas finanças, tá? Organize suas contas e não gaste à toa. Será uma boa semana para investir em estudos e aprendizados. Nenhuma ameaça no céu do seu amor. E na paquera, você vai acertar na escolha e na vida 2. Muito entendimento. Libra. Aposte no seu jeitinho gentil, né? E na sua simpatia para conseguir o que deseja, Libra. Trabalhar em equipe vai dar mais resultado. Pode se dar bem em assunto financeiro. E o céu do seu amor está bem firme. Em ambientes diferentes, pode pintar conquista. Escorpião. Se você se organizar melhor, poderá dar conta de todas as suas tarefas e atividades. Porém, não descuide da saúde, não, hein? No trabalho, seu entusiasmo vai contagiar. Um pouco embaçado o céu do seu amor, viu, escorpião? Pega leve em todos os sentidos. Alô, Sagitário. A semana é favorável para sair, se divertir e buscar a companhia de pessoas queridas. No entanto, redobre cuidado com sua grana, tá? Instável o céu do seu amor. Surpresas incríveis, mas também alguns percalços. Olha aí, Capricórnio. No serviço, pode chegar a oportunidade que esperava. Ótimo astral para quem planeja mudar de casa ou fazer uma viagem para se divertir. O céu do seu amor pode mudar de repente, tá? Por isso, cuidado com fofocas. Aquário. Terá mais facilidade para se comunicar e isso, de certa forma, vai facilitar acordos e negociações. Boa semana para entrar em contato com alguém de outra cidade. Estreladíssimo céu do seu amor, aquário. Tanto a paquera quanto o romance prometem ser animados. Peixes, poderá ganhar uma grana inesperada e isso vai aliviar bastante as suas preocupações com dinheiro. Dedique mais tempo às atividades prazerosas, peixes. colorido o céu do seu amor, com clima sedutor no sexo. E parentes podem ajudar na conquista. Beleza? Valeu, valeu, pessoal. Ficamos por aqui, né? Uma boa semana pra todo mundo. Um bom feriado. Ótimas energias astrais. E até domingo, se Deus quiser. E até domingo, se você quiser.